Olha que legal, que bacana, pote ultra resistente, chegou aqui na design, material muito especial chamando PET, super resistente, tampa, evidação em silicone, é empilhável, olha que bacana, muito resistente, super transparente e a partir de R$19,00 os potes em PET que são super resistentes, as linhas também, olha que bacana, do ursinho também, com canudinho, com a tampinha especial para você levar, vem num case super bacana e R$40,00. R$39,00, as garrafas térmicas Wolf também, as linhas todas da Wolf, olha que legal, um ratão sintético, está muito bacana, com 1 litro, gatilho rápido, Wolf marca alemã, tradicionalmente, garrafa térmica Wolf R$10,00, R$19,00, tem outros modelos de garrafas da Wolf também, aqui uma linha em ácido nox, olha que bacana, é touch, você sabe a temperatura interna da garrafa térmica e ela vem ainda com, para você colocar aqui o chá, pode fazer o chá nela que é bem bacana, parede dupla, com a alça e R$69,00, R$600,00, tem as garrafas térmicas de 1 litro também, parede dupla, super, mantém muito tempo a temperatura, gatilho rápido e também ela é touch, olha que legal, você sabe a temperatura interna dela, 10 parcelas de R$9,00, R$9,00. A maior variedade para o jantar, toda a linha Wolf, com os detalhes em ouro, os lançamentos todos da Wolf, as linhas também, olha que linda essa aqui, as linhas com limão siciliano, tem vários modelos, as linhas também, Tramontina, Tramontina fez uma fábrica perfeita, de porcelana, para o jantar com 20 peças, linha Ingrid Tramontina, 4 para os rasos, 4 para os fundos, 4 para os sobremesas, 4 xícaras para chá, 4 pires para chá também, um preço sensacional, 10 parcelas de R$39,90 e tem outros modelos, Tramontina também, olha, tudo Tramontina, isso aqui é as estampadas, 10 parcelas de R$49,90 para o jantar, 20 peças Tramontina. E a linha Wolf, nesse estilo Murano, está muito bacana, tem os centros todos, os vasos, todos os modelos, lançamentos, com preço muito legal, toda a linha, e olha que legal isso aqui, linha Wolf com pó de ouro, a jarra, e tem o vaso também, pó de ouro, a linha com estilo Murano, são vários modelos, aqui na Designera, com preço sensacional. As taças Housecraft Premium, olha que caixa linda, as taças transparentes, essa linha está muito bacana, são 6 taças, um preço irresistível, sabe quanto? R$49,00, o conjunto com as 6 taças Housecraft Premium, quiser a Barone, temos a Barone também, olha que bacana, também R$49,90 com 6 taças, mantegueira francesa, você vai encontrar, é sensacional, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as linhas almofadas, almofadas, inclusive, as linhas, todos os lançamentos, e as linhas bordadas, R$39,00, a almofada bordada, com enchimento em fibra silicorada, e toda a linha de cestos também, as linhas de cestos naturais, em fibras naturais, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Mop, limpe, seca, flat, cabo em aço inox, com dois reservatórios, para água limpa, água usada, em dreno, em silicone, R$49,00, com 6 litros de capacidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery, um preço sensacional, para você organizar, linha IEP, também você organiza as tampas, as panelas, você organiza tudo, a sua gaveta aproveita muito mais espaço, R$69,90, as linhas todas da OU, os cestos da OU, os vazinhos autodrenantes, são vários modelos, e toda a linha de panelas, essa aqui está sensacional, olha que bacana, antiaderente cerâmica, linha Sartan Cook, os cabos soft touch, as tampas em vidro temperado, com a borda em aço inox, essa aqui com 20 centímetros, 10 parcelas de R$9,00, e os centavos as melhores panelas aqui na Design Gallery. Linha Budmire, as toalhas Budmire, com Design Gallery, 100% algodão, pré-lavada, pré-inculhida, duas forças para banho, um rosto e um piso, preço sensacional, 10 parcelas de R$13,00, e R$9,00, se quiser Budmire banhão, nós temos a linha banhão, Budmire, em exportação completíssima, Budmire, e até a toalha academia da Budmire, olha que legal, 100% algodão, toalha com tamanho bem diferente para academia, R$19,00, toalha academia, também toda a linha dos tapetinhos, antiderrapante, olha que bacana, essa linha está muito bacana, e um preço, linha Ladri, um preço muito especial, R$39,00, e os capachos também, os capachos divertidos, são vários modelos de capachinhos chegando aqui na Design Gallery, R$39,00, R$0,90. Todos os utensílios juntos, 19 peças, tem as facas com antiaderente, olha que bacana, e o cabo soft touch, e aqui, rosé gold, todos os utensílios em silicone com a alma e aço inox, vem tudo, completíssimo, até a tábua de corte, acompanha um jogo completo com 19 peças, 10 parcelas, R$19,00, todas as cores, todos os utensílios juntos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E a Gammartan, taças de origem belga, que é sensacional, olha que bacana, filete em ouro, feito à mão, com rótulo também ouro, as taças para cerveja, 10 parcelas de R$14,00, os centavos de linha Gammartan, e as linhas da Wolf, as seis taças em cristal Wolf para sobremesa, mais seis colheres tuti em aço inox, com detalhe em ouro, o que é bacana, 12 peças, 10 parcelas de R$13,00, os centavos, estamos jogando aqui na Marechal, Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, TV Nas Vezes, toda a área número 3, próxima Conselho de Neve, é designer com todos os lançamentos e novidades, Design Gallery.